Sou João Silvério Trevisan, autor de Pai Pai, e vou ler o capítulo Os Adeuses. Sempre temi o impacto da palavra adeus desde criança. Ficava mais tranquilo com um tchau, até logo, ou mesmo até a volta. Talvez se devesse ao fantasma do exílio, tanto em casa quanto no seminário. Dar adeus significava certamente encarar o exílio tantas vezes adiado. Mas podia significar também sair de um exílio para cair em outro. Daí o adeus tornasse uma assertiva duplamente difícil. Melhor ainda, tratava-se de deixar o montante de fantasia implicado no até logo para assumir uma partida definitiva. Ser filho de José Trevisan continuava insuportável. Mas qual alternativa existiria para um garoto defendido apenas por seus sonhos, que sempre abria um espaço para um adiamento dessa ruptura, mera pausa entre um exílio e outro, implicando a obrigação de aceitar o nada? Era assim minha pequena vida, ameaçada pelo nada dos adeuses. Quando as fantasias se esgotavam, meus próprios sonhos me condenavam às situações de adeus. Ir às matinês do Cine Piratininga em Ribeirão Bonito significava rever os mocinhos e atores que eu amava, mas também me obrigava ao árido desencanto de passar a semana seguinte sem eles. No seminário, logo antes de sair de férias, eu temia ser o último por ficar sozinho, crivado de tantos e insuportáveis adeuses. Era tal a minha ansiedade que eu sofria ejaculação espontânea, dolorosa por medo da solidão. Na vida real, era um pesadelo ver aqueles dormitórios e corredores vazios do seminário. Mas, apesar da dor, lá vinham as minhas fantasias me socorrer. Esses lugares ainda continham nas lembranças alguma esperança dos amores que eu estava deixando para trás. Depois que abandonei definitivamente o seminário, o nada e a solidão se projetaram em meus sonhos. Durante muito tempo tive, e às vezes ainda tenho, sonhos que repetiam essa situação aflitiva do meu passado de criança. Estou de novo prestes a sair de férias, tratando de arrumar às pressas minhas malas para não restar por último, em irremediável solidão. Nos sonhos, o adeus embutiu uma maldição prenunciada, de última hora, sempre me vinha à lembrança algum objeto que tinha esquecido para trás. Então eu corria à procura desse resto, com tempo escasso para apanhar o trem, como se um relógio cruel contasse contra mim. Mais tarde, esse sonho evoluiria para outro, quase tão obsessivo, em que eu arrumava minhas coisas antes de ir embora. E quando procurava pertences esquecidos, encontrava-os estragados pelo mofo, ou então corroídos por traças, ou apodrecidos pelo tempo. O que me sobrava de hipótese para não dizer adeus, tinha se perdido. Eram sonhos dolorosos, que reproduziam à exaustão, aquele sentimento de abandono que me afundava no nada do exílio interior. Talvez por isso, eu não conseguia conter o choro, e até hoje me comovo ao lembrar dos versos algo toscos da canção tornada famosa por Francisco Alves, o rei da voz. Adeus, cinco letras que choram num soluço de dor. Quem parte tem os olhos rasos d'água ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica, sempre fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Obrigado. Obrigado.